Esse é mais um daqueles vídeos pra você ficar nervoso, um nervoso e falar por que que no Brasil é assim. Se você acha que a gente já cobra bastante imposto e já tá mega bravo ou brava com isso, então já pula esse vídeo, nem assiste. Agora, se você tá tranquilo, tá tranquila, assiste porque talvez este vídeo lhe cause um pouco de indignação. A gente vai ver nesse vídeo aqui quanto de imposto tem no valor dos veículos comercializados no Brasil e como seria se esses mesmos veículos sofressem a incidência de imposto dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, se prepara. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer um adendo aqui rapidinho. Tem muita gente que fala o seguinte, olha, a carga tributária no Brasil é muito alta. Tem gente que fala, não, a carga tributária no Brasil é baixa porque outros países têm uma alíquota de imposto de renda muito maior do que no Brasil. E, de fato, se a gente for pegar aqui a média da OCDE, que é a média dos países desenvolvidos, digamos assim, o Brasil não foge tanto. A média da carga tributária da OCDE é de aproximadamente 34,3%. Isso é um dado de 2018, enquanto no Brasil estava ali muito perto de 34%. Algumas pessoas falam, tá vendo? No Brasil não se paga muito imposto, é a média da OCDE. Mas se a gente for pegar alguns países também emergentes em desenvolvimento, a gente vai ver que o Brasil tem uma alíquota muito maior do que, por exemplo, o México, que tem uma carga tributária de 16%. E isso lá em 2018 também, tá? Que o Chile, por exemplo, que tem uma carga tributária de 21%. Turquia, um outro país aí que entra em emergentes, né, subdesenvolvidos, 24,4%. E o Brasil, com esses 34%, tá com uma carga tributária superior à do Canadá, Nova Zelândia, Israel, Coreia e até da Suíça. A gente tem uma carga tributária menor do que, por exemplo, França, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Finlândia, Áustria, Noruega, né, Alemanha. A gente tem uma carga tributária semelhante a países bem desenvolvidos, né, porém com serviços de países de terceiro mundo, tá? Se a gente for comparar, então, carga tributária com países emergentes, a gente vai ver que o Brasil tá lá entre os que mais cobram. E por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fala que a carga tributária no Brasil não é muito alta, né, por quê? Porque compara com, por exemplo, Noruega, compara com Suécia, compara com Dinamarca, aí de fato não dá. Vai parecer que a nossa carga tributária é baixa mesmo, mas não é, porque se a gente for comparar ali banana com banana, maçã com maçã, ou seja, país desenvolvido com país desenvolvido, país emergente com país emergente, a gente vai ver que o Brasil é disparado um dos que mais cobram dentro da cesta de emergentes. Mas dito isso, eu queria ressaltar uma entrevista que o presidente da Volkswagen do Brasil e América Latina, Pablo de Cis, ele deu lá em 2020, falando qual que era a alíquota total, né, ou seja, qual que era a alíquota de imposto no valor do veículo comercializado aqui no Brasil. e que ele dizia que isso dificultava bastante o aumento do número de vendas de qualquer montadora aqui no país. Olha só, Pablo, ele disse que em 2020, 54% do valor de um automóvel no Brasil era só imposto. Os outros 46% de fato pagavam, por exemplo, funcionários, matéria-prima e tudo mais, tá? Então, 54% do valor do veículo, o Pablo disse que era imposto, tá certo? Enquanto só 46% aqui iam de fato aqui para os componentes, né, mão de obra, para a produção, comercialização e entrega do carro. E aí você fala o seguinte, pô, cheguei, mas de novo, será que isso é algo muito alto? Pô, assim, não dá pra gente comparar, né, a gente precisa de uma base de comparação. E aí pra você ter uma ideia, qual que é o percentual nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, do preço total do veículo, aproximadamente 7% equivale à alíquota de imposto. Ou seja, se eu compro um carro de 100 mil reais no Brasil, 54 mil reais só de imposto. Se eu compro um carro de 100 mil dólares nos Estados Unidos, 7 mil dólares de imposto. Poxa, Gui, como é que é em outro país, em um país europeu, que tem uma carga tributária bem maior do que a dos Estados Unidos? Por exemplo, pra gente verificar se a nossa carga, que é muito distoante, né, dos veículos. Olha só, na Alemanha, que é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, perto de 40%, a alíquota de imposto em cima do valor de um veículo é de 16%. Ou seja, vai lá o alemão, o europeu, e compra um veículo que custa 100 mil euros, quanto que isso significa imposto? 16 mil euros. Então o Brasil, mesmo quando a gente vai comparar relativamente a qualquer outro tipo de país, que tem uma carga tributária inclusive parecida, é destaque absoluto na alíquota de imposto em cima da comercialização de veículos. É algo realmente muito, muito distoante quando a gente compara com o restante do mundo. E aí eu queria mostrar pra você, por exemplo, o que isso significa em valor do veículo final, tá certo? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, nossa, esse carro tá muito caro, né? Pô, será que as montadoras não estão pensando na população brasileira, né, em acesso a veículos de baixo custo da população brasileira? Então dá uma olhadinha aqui, o que a gente vai fazer. Deixa eu perguntar, Manu, se você pudesse escolher um veículo, não é Ferrari, né, é Lamborghini, mas se pudesse escolher um carro seguro ali pra, pô, andar com sua família, suas filhas, suas filhas, sua filha, que veículo que você escolheria? Zero, hein? Volkswagen Nivus. Boa, boa, boa opção. Carro bonito, esportivo, né, não vai aparecer um tiozão também, certo? Dentro do carro. Legal, boa. Pô, vamos pesquisar então quanto que custa um Volkswagen Nivus aqui, zero quilômetro, pra gente verificar quanto que sai, óbvio, né, o Nivus aqui no Brasil, quanto que é de imposto, e quanto que sairia o Nivus se a alíquota de imposto fosse a que tem lá nos Estados Unidos e a que tem lá na Alemanha, pra ver se o carro sairia, ó, bem mais acessível ou não, tá? Então, o Nivus. Coloquei aqui, caraca, tá caro, hein? Volkswagen Nivus, zero quilômetro, ó como é que tá caro aqui. São Paulo, 135.990 reais o Nivus, mas é bonito, viu, mano, o azul bonitão, tá certo? 135.990 reais o Nivus. Agora a gente vai verificar quanto do valor desse veículo aqui é para imposto e quanto de fato vai pra loja, pra montadora e tudo mais, tá bom? E a gente vai pegar como base, né, a entrevista do presidente da Volkswagen do Brasil e da América Latina, tá? Então ele falou que 54% do valor de um veículo comercializado aqui no Brasil é de imposto. Então o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando que de 135.990, 73 mil, aproximadamente, 73.400 reais, e aí não vou colocar tudo certinho aqui, ó, é só de imposto. Sabe quanto efetivamente você está pagando pelo carro? O carro que tá indo pra, pô, montadora, loja e tudo mais? Apenas 62.550 reais, aproximadamente. Olha só, então, de 135 mil, 136 mil reais, 73.400, vai só pro cofre público. Quanto que você tá pagando efetivamente no carro? Pô, você tá pagando 62.500 reais. Cadê o mais acessível, tá certo? Então a diferença é brutal. Só que, obviamente, né, poxa, em outros países também é cobrado imposto na comercialização, na produção de veículos, tá? Então vamos simular agora que a gente sabe aqui o quanto que efetivamente vai para a montadora, quanto que é gasto ali na produção, mão de obra e tudo mais, margem de lucro. Vamos pensar, então, que o Brasil adote, a partir de hoje, a alíquota de imposto para veículos dos Estados Unidos, que correspondem a mais ou menos 7% em cima do valor de produção e comercialização do veículo, diretamente. Poxa, então a gente tá falando de 62.500 reais? Se a gente coloca a alíquota de imposto que os Estados Unidos trabalham para veículos zero, a gente ia chegar no valor deste Nivus, zero quilômetro, azul brilhante, bonitão. Ele ia custar 66.934 reais. Dá uma olhadinha. Quanto que estão nos oferecendo, né? Porque pagar são poucas pessoas que conseguem. 135.990. Pô, aí fica claro porque é dificílimo você comprar um veículo zero quilômetro no Brasil. Agora, poxa Gui, mas isso daí é os Estados Unidos, é um caso à parte. De fato, Estados Unidos é um caso à parte. Tem uma das alíquotas de imposto mais baixa para veículo no mundo. Então vamos pegar agora a Alemanha, certo? A Alemanha, pô, berço da Mercedes, da Audi, dos veículos de luxo, né? Trabalham com uma alíquota de 16% em cima do valor total do veículo quando ele é comercializado. A gente tá falando que o Nivus, o mesmo modelo, o mesmo carro, a mesma cor na Alemanha, custaria aproximadamente 72.560 reais. Olha só, qual que é a diferença? De novo, quase metade do valor que o brasileiro, que a brasileira está pagando no mesmo veículo, zero quilômetro. Parece, inclusive, que o país rico é o Brasil, né? Não é nem os Estados Unidos, nem a Alemanha. Ele fica até indignado, até trava aqui quando começa a falar de imposto, valor, sobre as coisas. Porque é algo realmente gritante a diferença. Então esse daqui seria o que você iria pagar no Nivus, zero quilômetro, nos Estados Unidos. Isso aqui é o quanto você iria pagar no Nivus, zero quilômetro, na Alemanha. E aqui é o quanto você paga no nosso querido Brasil, tá certo? Lembrando, hein? Não somos nós que somos um país rico, não. Não sei se você percebeu, mas a gente é um país subdesenvolvido, tá certo? Com a renda média infinitamente menor do que Estados Unidos e Alemanha. Mas se tem uma coisa que o Brasil gosta de fazer, é cobrar imposto. Tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. E olha só quanto que sai um veículo no final das contas. Agora eu peguei aqui, né? Um veículo mais caro, o Nivus. Vamos verificar se a gente estivesse falando do veículo zero quilômetro mais barato do Brasil, que é o Renault Kiwyd. Como é que fala? É, a gente não sabe aqui, mas é o Renault KWyd, tá bom? Sou letrando aqui pra vocês. Kiwyd, Kiwyd, não sei, a gente não sabe como é que fala, pronuncia corretamente o nome. Mas, ele tem a proposta de ser o carro zero quilômetro mais barato do Brasil. Quanto que ele custa? Ele custa só a bagatela de 70 mil reais. E detalhe, 70 mil reais pra você, ó, abaixar o vidro aqui, ó, na manivela. Seja malha, né? Porque aqui no Brasil a gente se preocupa com a saúde também da população. Enquanto você compra o seu carro zero e paga a bagatela de 70 mil reais, você ainda vai malhando bíceps, tríceps, pra abrir e fechar o vidro do carro. Pelo amor de Deus, tá certo? Mas olha só, se você comprasse um Renault Kiwyd aqui, tá? Quanto que ficaria em imposto, tá? Segundo, de novo, o cálculo, né, do presidente da Volkswagen no Brasil e na América Latina. De imposto, 37 mil e oitocentos. Quanto que seria, então, o valor do carro mesmo? Quanto que estaria direcionado ao carro? 32 mil e duzentos. Então, quando a gente fala que um Renault Kiwyd custa 32 mil e duzentos, é importante você lembrar, mais da metade é imposto. O carro não custa 70 mil, custa pra você pegar ele, pra você usar esse bem, custa 70 mil. Mas, de fato, pra produzir um carro, pra entregá-lo, pra pagar as pessoas que trabalharam na produção do veículo e compor a margem de lucro da montadora, é 32 mil e duzentos, tá? Não se engana, não. Ele não custa 70 mil, custa 70 mil com os impostos, pra que você possa utilizar esse carro. Lembrando que a gente paga pouco imposto também sobre o nosso salário, né? Baixinha a alíquota. Mas, enfim, 32 mil e duzentos reais. Quanto custaria o Kiwyd ou Kwid, sei lá, o carro mais barato pra venda a zero quilômetro no Brasil, se fosse a alíquota dos Estados Unidos. Ele custaria nada mais, nada menos que trinta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais. Poxa, muito mais barato, hein? Menos da metade do valor que custa hoje. Pô, e na Alemanha, Kiwyd, um país que tem uma alíquota ali, um pouco mais alinhada com a realidade da maioria dos países, né? Que é mais ou menos 16%. Custaria trinta e sete mil trezentos e cinquenta e dois reais, se eu for colocar aqui redondinho o valor. Então, ó, Estados Unidos, Kiwyd, aqui na Alemanha, tá? Pra você sair com o carro, ó, isso, abrindo o vidro aqui, ó, na mais pura chiqueteza, né? Pô, top demais aqui você abrir o carro. Você se sente nos anos 70, 80, né? Abrindo o vidro do seu carro ali na maçaneta, tá certo? Então lembre-se, né? Uma boa parte do que a gente chama de custo Brasil, que deixa os produtos industrializados, importados, componentes importados, muito caro, vem de fato do imposto, tá? Então quando te perguntarem, poxa, quanto custa um Nivus? Ó, o Nivus, pra eu poder usar o Nivus, custa 135 mil. Mas de fato, o que vai pra montadora, é menos da metade disso, tá? Eu sei que é 65 mil, mais ou menos. Quanto custa um tweed, sei lá o nome? Pô, 70 mil pra eu poder usar. Mas de fato, pra montadora, pra pagar todo mundo, funcionário, logística, matéria-prima é 32 mil e 200, né? É que de imposto tem 37 pila ali, tá bom? Então isso é pra você entender que muitos dos produtos nos quais nós não temos acesso, um dos motivos é o tamanho da alíquota de imposto. E não se enganem. Muita gente fala, ah, mas aí não tem imposto no veículo usado, né, Gui? Saiba que a partir do momento que você adquiriu um veículo e pagou o imposto, você joga ele pra cadeia como um todo, seminovos e tudo mais, tá bom? Então me diz aí, o que mais que você quer que eu compare o preço aqui no Brasil e em outros lugares do mundo? É computador? Celular? Telefone? O que mais? Videogame? Manda aí nos comentários que a gente vai procurar fazer essa comparação. Um abraço!